Em muitas casas pelo mundo, o tempo que antecede Natal é um tempo de preparação. E por isso as famílias montam a árvore, como nós montamos a nossa aqui, colocam enfeites, luzes e também montam o presépio. Isso, e agora nós vamos entender quem é quem na representação do presépio. E você de casa vai perceber que Jesus já nasceu ensinando a humanidade e os valores, os valores do verdadeiro amor, né? Vamos lá. O Natal é o momento do ano em que os bons sentimentos mais ganham força. É nesse período que a cordialidade, a esperança e o amor se tornam primordiais. Mas não é só isso. Natal é nascimento de Jesus. E o presépio é a maior simbologia dessa data. A ideia de criar um presépio para representar o nascimento de Cristo foi de São Francisco de Assis. Lá em 1223, ele montou o primeiro presépio em uma gruta na Itália. Ele queria mostrar para a comunidade e valorizar o momento do Natal, do nascimento de Cristo. E por isso, então, ele encenou este nascimento com os personagens que compunham a cena evangélica, né? E depois disso, começou-se, então, a fazer essa representação de acordo com cada cultura, cada país faz o presépio, mas ele tem os mesmos significados, tem as mesmas representações, os mesmos personagens. Normalmente, o presépio, ele é montado no início do tempo do advento, que é o tempo de preparação para o Natal, e depois desmontado no dia de Santos Reis, no dia 6 de janeiro. E o Menino Jesus, ele é colocado na noite de Natal, na missa da véspera. Na Igreja Matriz de Santo Antônio do Aracangual, o presépio foi montado ainda no mês de novembro. Desde então, a cada celebração, os fiéis aproveitam para contemplar a história viva do Menino Jesus. Eu cresci vindo aqui na igreja, vendo o presépio, então me lembra muito da minha infância, vendo minha mãe trazer a gente para ver o presépio. Para mim, é um momento de muita alegria, né? Porque significa toda a história do nascimento de Jesus, né? E até hoje, isso é tradição no catolicismo. E o mais interessante é que cada figura do presépio tem uma representação, importância diferente, como nos conta o padre Carlos. Um local simples, onde Maria tem Jesus, que é representado muito pelos animais, é isso? Isso. No trajeto da viagem, não havia lugar para Jesus nascer, não tinha uma hospedaria que pudesse acolhê-los. Então, eles vão para uma estrebaria, o local onde estão os animais. Por isso, então, os animais que compõem a cena do presépio. Aí a gente tem a questão ali do anjo. O anjo é mensageiro de Deus, né? Então, ele vem para anunciar, para dar esse momento de glória na presença de Deus, por nascer Jesus, o Salvador. A questão dos pastores, a gente vê que no presépio há pastores. Quem são essas pessoas? Os pastores são aqueles que estavam no momento, naquele local, e eles representam o povo simples, o povo humilde. Os pastores, eles eram até marginalizados na realidade, né? Porque não tinham condições de frequentar o templo, não tinham condições de seguir a lei, a risca, e por isso eram considerados, assim, muito, muito desprezados, né? Então, Jesus vem para aqueles que justamente são os marginalizados, são aqueles que estão mais desprezados na sociedade. E eles foram, assim, os primeiros a saberem do nascimento do menino Jesus. Exatamente. Foram os primeiros a ter esta boa nova, esta boa notícia. Aí a gente tem a estrela, que também tem o seu papel na história. É, a estrela é que guia os reis magos, né? Que vêm, então, para adorar o Senhor. Eles fogem, né, de Herodes, para que... Porque Herodes queria saber aonde estava o nascimento de Jesus para poder matar o menino. E eles, então, desviam, né, deste imperador e a estrela os guia para o local exato do nascimento. E aí esses reis magos chegam, estamos falando de três, e eles chegam presenteando, né? E cada um tem uma simbologia. Isso. Os três reis magos, eles são sábios na realidade, né? Que representam essa universalidade da salvação. Então, Deus que se manifesta a todas as culturas, né? O Oriente é tido como um lugar distante, né? Às vezes até desconhecido. Então, é lá deste lugar, desta realidade de desconhecimento, de culturas diferentes, que eles vêm representados. E eles trazem presentes, ouro, incenso e mirra. Representando a divindade de Jesus, a realeza de Jesus e a glória, a glorificação de Jesus. E aí temos Maria e José. Sim, Maria, aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E José é o pai nutricio, ou seja, o pai que cuida, adotivo de Jesus. Porque o verdadeiro pai de Jesus é Deus. Qual que é a representatividade do menino Jesus? Ele é o centro, né? Para o qual tudo converge. Se a gente for perceber a cena do presépio, tudo converge para o centro, para a manjedoura. Porque ele é o nosso Salvador. E isso é muito importante ser ressaltado, né? Porque o Natal, ele tem a sua razão de ser por causa de Jesus. Não é muito importante que as famílias celebrem o Natal no seu verdadeiro sentido. Não se deixe perder esse verdadeiro sentido para as coisas que estão aí na sociedade. Sobretudo o amor, né? O amor, mas o amor é que brota da simplicidade justamente, né? Da entrega de um Deus que se faz homem, que se encarna no mundo por amor ao seu povo. Uau! Que explicação, né? Quantos detalhes, não é mesmo? Agora, vamos pensar aqui juntos, nós dois, né? Os pais de Jesus, Maria e José, os reis magos, que seguiram a estrela até a manjedoura, são figuras centrais nessa cena. Obviamente, com o menino Jesus. Mas no presépio, o presépio traz também os pastores de ovelhas e também de outros animais. Essas pessoas eram marginalizadas nesta época. Eram considerados indignos de frequentarem os templos. Eram pessoas desprezadas pelos mais poderosos. E foram essas pessoas que testemunharam o nascimento de Jesus. É isso mesmo, Flávio. Jesus nasceu em uma manjedoura, que nada mais é que um curral, né? Um lugar humilde, extremamente simples. Um ambiente em que a sociedade da época não costumava frequentar. Quem em curral eram apenas as pessoas mais humildes mesmo, que trabalhavam na criação dos animais ali. É isso mesmo. Então, vamos pensar juntos, né? Você acha mesmo que dinheiro, que títulos, que posição social, que status, que seguidores... Você realmente acha que isso é o lado importante da vida? Se você acha que é, pense que o homem que salvou a humanidade nasceu num curral diante de pessoas marginalizadas pela sociedade da época. Essa é a reflexão por trás do presépio. Eu fico arrepiada também. Padre Carlos foi maravilhoso explicando. Maravilhoso, Padre Carlos. Obrigado mesmo por nos ajudar aí na reportagem, viu?